Tá namorando agora? Tô namorando. Tem moral como é? Como é que tá sua moral em casa? Tá alta, tá baixa? Tá média? É, eu sou muito. Tá ruim. Então tô brincando, tô brincando. Um beijo pra Monique. Beijo, meu amor. Vamos ver se ele tá com essa moral toda mesmo. Monique, fala aí pra ele se ele tá com essa moral toda. Manda aí no chat aí. Não, calma aí. Fala lá. Caraca, velho. Bom, falar do Gui é fácil, porque ele é uma pessoa extremamente agradável. Onde ele tá, todo mundo se diverte muito com ele. Eu costumo dizer que onde ele tem aplausos, ele traz mais alegria. Então ele traz mais piada. Ele não se limita a fazer piadas idiotas. Então ele entrega tudo dele mesmo. É muito bom estar em qualquer lugar que ele estiver. Ele é muito acessível, ele é muito simples. E isso torna ele muito especial. Eu sou muito grata por te ter ao meu lado. Por você estar sempre comigo. Por você ser meu parceiro. E cada dia mais evoluindo. Te amo. Caralho, tô emocionado, velho. E ela é uma envergonhada pra falar, cara. E falou bem, cara. Falou bem, falou bem. Nossa, você não imaginava. Como você pegou... Filha da Valente. Tá com moral, velho. Fiquei emocionado, cara. Pô, ela é demais, né, cara. Ela sempre me apoiou muito. Porque quando eu saí... Eu saí da Gazeta em 22, né. Abril de 22. Eu saí porque eu quis, né. Eu pedi demissão, tudo. Só que foi um momento muito difícil ali. Cara, é impressionante como família. Namorada, que agora é minha família também, óbvio, né. E amigos são muito importantes nesses momentos, né. Porque, pô, você sempre se questiona, né. Você falou isso pra mim outro dia. Você se questiona o tempo. Pô, tô no caminho certo. É, pô, não vai. Você vai no YouTube e o YouTube não vai. Aí sempre tem... Você tem que ter essa base que é muito importante, cara. E ela é... Porra, nem se fala. Porque tem vários momentos que você fala... Puta, merda. E jornalismo, quem tá nas mídias... É instável. É muito estranho, cara. Você tá lá, tá no alto, tá indo bem pra caramba. Depois a gente tá indo mal, de repente volta também. Isso, é isso. E financeiramente também. De vez que você acerta o patrocínio, para e de repente... Puta, não tem... Aí você fica... Pô, o que que tá acontecendo? E é um mundo muito de ilusão também, né. É. Que muita... Tem muita gente ruim e que engana. Isso, infelizmente, acontece. Isso é. Eu sei que isso acontece em banco, tudo. Mas é o mundo que a gente tá vivendo hoje. Mas na TV, eu acredito que é mais. É, difícil. Ó, vivi TV, vivi futebol, vivi... Esse mundo todo corporativo, vivi fora do Brasil, sendo diretor comercial de multinacional... Igual, a TV não tem.